Oi pessoal, olha eu de volta. Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês, eu tava em outro canal, que é a Rita Lima, nesse também mais novo, eu tô em Rita Lima. Só que meu celular deu um problema que eu tinha de arrumar e reformatou, e aí sai bem sem nada. Como eu não lembrar nem do e-mail quem tinha feito foi meu sobrinho pra mim, o canal, meu canal, aí ele não lembrou nem da senha e nem do e-mail. Vendi tudo pra resgatar de novo o meu canal e não consegui, pedi ajuda de um e de outro, não consegui. Aí meu sobrinho pegou e fez outro canal pra mim, mas esse novo canal, pessoal, tá mais aconchegante, tem edição e tá muito bom. Eu tô mais feliz que eu conheci o que o outro. O outro tá lá em aberto, pessoal. Porque se a gente não tem o e-mail nem acendo, não consegue fechar. Oi, babô. Tá. Oi, babô. Tá. É meu neto que chegou aqui, pessoal. Oi, babô. Eu tô pequena pra falar com eles aqui, tá, pessoal? Eu só vou dar uma pra ela aqui, mãe. Mãe, senta ali na sala. Eu só vou dar uma pra ela aqui. Ó, pessoal, minha netinha chegou de um ano e cinco meses. Todos esses raminhos de flor pra mim, olha. Tá vendo? Essa branquinha aqui, ó. Eu tô tão feliz, porque a raminha ama um ano e cinco meses. Já ama a vó dela, olha, pessoal. Aí eu vou colocar aqui na mesa e depois eu vou abaixar pra vocês verem, tá? Aí eu tava falando, pessoal, tô no canal do outro. Eu tô me aconchegando, tem a edição. Meu sobrinho tá me ajudando, tá? Oi, pessoal. Vou gravar uma receita aí pra nós. Vou ver umas três dicas. Olha, aqui. Já lavei em três águas. Essa aí é em um, dois, um. Que é meu dois neto aqui, tá? Não tem como a gente tirar eles conversando, tá? Vou usar mais ou menos dois leites, pessoal. Dois caixas de leite. Uma caixinha de leite condensado e coco ralado. Pra quem gosta, pessoal, usa canela. Eu uso canela quando eu gosto dela quente. Bem quente, eu já ponho um pouquinho de canela. Fica bem saborosa, tá? Vamos aqui, vem pra cá, Ratu e Rebecca. Aí eu vou colocar o molho aqui na canela. Tá? Já lavei em três águas. Deixei de molho de noite. Lavei em três noites. E três noites. Vai tirar qualquer que a gente quiser, tá? Vou pôr água aqui, pessoal. Onde você vai? Pôr bastante água, porque canjica tem que ser. Eu vou ver o galho, vai o galhinho. Olha. Aí também três litros de água eu coloquei, tá, pessoal? Três litros de água. Vou pôr aqui no fogo. Eu vou pôr aqui no fogo, tá? Eu vou pôr um fiozinho de óleo, porque onde é o refréio, eu não vou ficar subindo e derremando, tá? Vou tampar. Olha. Pessoal, depois que eu pegar e começar a achar, eu vou cantar 20 minutos. Aí eu vou tirar a pressão pra ver como é que tá. Depois eu volto, tá, pessoal? Não fecha, Arthur. Não fecha. Tá bom, pessoal? Agora eu volto. Olha, pessoal. Já cozei mais ou menos 20 minutos. Ainda tem muita água e não tá cozido. Aí eu pego, vou deixar secar essa água e vai ficar bem cozido. Aí eu vou colocar o leite. Aí o leite, vou deixando ele secar. Eu não vou deixar ele caldo, não. Deixar um caldo bem grosso. Tá bom? Deixei cozinhar mais uns 15 minutos. Agora eu volto. Olha, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Eu vou mudar lá porque ela parece. É só colocar na panela. Agora tá bem cozido. Não secou a água tudo. Mas como ela já tá grudando aqui, porque já cozinhou, eu vou colocar nessa panela que eu fiz. Ela tá bem grosso. E aí eu achei que não vai dar, porque eu tenho... Vou botar aqui o leite, vou deixando apurando devagar. Vou tirar o leite aqui. Tá bem cozido. Você vê que tá bem grosso. Nem coloquei açúcar, porque o leite condensado é uma caixinha. E talvez vai dar pra adoçar. Tá bem cheiro. Apesar de ser uma outra panela. Vou colocar a água aqui, pessoal. Agora vai grudando aqui não, tá, pessoal? Aí eu vou colocar aqui, pessoal. Uma caixinha de leite condensado, ó. Porque o leite condensado, ele é bem concentrado, né? Só ver, não vai nem precisar eu colocar o chão do leite. Pera aí. Vou colocar aqui, ó. Que é bem concentrado, talvez não vai precisar. Aí depois eu vou deixar de pouco baixo, pra apurar, apurar, apurar. Eu precisaria de uma panela maior, mas uma panela maior que essa que eu tenho, é um tachão que cabe quase 10 kg de arroz. Aí não compensa colocar. Vou tentar nessa. A canela, pessoal, eu coloco só na hora que eu for usar. Mas eu vou comer. Quero aproveitar tudo aqui. Vou colocar aqui também, pessoal. Metade desse patente, ó. De coco ralado. Quem gosta com amendoim, pessoal, eu coloco o amendoim. Eu gosto tudo. Mas o coco ralado, eu acho que dá mais aquele sabor. Aí eu vou mexer aqui. Você vê que já deu outra cor. O coco ralado dá um sabor aqui, pessoal. Quem sabe fazer de outro jeito, faz. Desde... Bem de novo, né? Que eu vejo esse pessoal fazer assim, lá na casa da minha mãe, né? Pessoal, eu vou pôr aqui no fogo. E agora é como baixa. Agora é aquela paciência de jó. Pra ele não grudar. Vou baixar o bolo bem. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, pessoal. Tem prazer de assistir esse vídeo. Porque eu tô fazendo com muito amor e carinho. O dia é no ponto eu volto, tá? Tô fazendo com muito amor e carinho pra vocês. Olha, pessoal, que eu vou colocar mais ou menos três colheres e meio de açúcar, mas se não der e depois eu vou acrescentando de colherada, tá? Tá aqui. Por que o leite condensado não tem? Pessoal, a nossa canjica ainda não tá pronta. Demora muito. Quando vocês for fazer essa canjica, essa receitinha, pessoal, vocês colocam na panela maior que essa minha. Porque aí você pode colocar um litro de leite. Porque eu lembrei que eu coloco dois litros, mas quando eu faço um quilo. Esse é meio quilo. Aí eu coloco a caixa de leite, de leite condensado. E eu quero usar pelo menos a metade desse litro, porque a panela é muito pequena. Ela é bem larga, mas ela é baixa. Olha, pessoal, daqui, né? A florzinha que a minha neta trouxe, já foi pra casa. Meu esposo acabou de tirar, ué? Ela é bem pequena, mas é bem doce, essas mangas aqui em casa. Tem manga, tem abacate, tem cajamanga, tem canteiro, tem de tudo. Tem pé de lixia. Vou postar um vídeo mostrando pra vocês, tá, pessoal? Essas mangas doces, ele acabou de tirar. Meio saco de febre, o pé tá bem carregado. Pé de abacate também, acho que tem mais abacate que é folha, pessoal. Vou colocar aqui a florzinha, minha neta me deu. Olha, pessoal, isso aqui é fubá. Eu vou colocar essa colher aqui, ó, bem generosa. Somente pra dar um sabor a mais de milho e pra ficar bem mararinha e creme, viu? Aí vou desmanchar no leite. Meu vídeo já ficou um pouco longa, mas eu quero fazer bem detalhado pra vocês. Eu vou colocar bastante leite pra desmanchar bem. Esse aqui, eu vou guardar minhas coisas dentro de uma vasilha assim, tampo e conserva bem. Isso aqui, perfeito, pra eu fazer uma receita de carne moída ou fazer algo com isso aqui que eu tô gravando aqui na minha mente, meu coração, a receita que eu vou fazer pra vocês deliciosa. Comprei agora os seis dias e já serviu pra mim isso aqui, ó. E toda vez que eu faço, eu coloco um pouco de uma... Quem tem fuê, bem pequenininho, ou você faz não fazer mais, você passa fuê, que é melhor. Como eu não tenho fuê, não tô pedindo nada, ninguém, tá, pessoal? Que aqui também pela colher dá pra fazer. Mas não tá limpo, pessoal. Mas não fuê é bem mais rápido. foi só uma colher. Não foi não tão generosa, foi o cantinho dela aqui, não tinha. Mais de meia colher. E vou colocar lá, tá, pessoal? Olha, pessoal, a canjica ficou pronta. Quando vocês fazerem, coloquei na panela maior, sabe por quê? coloquei mais ou menos meio de leite, ó. Mas era pra pegar o leite um litro todo, pra ficar mais cremoso que esse aqui, porque tá bem cremoso, olha. Aí era pra ter pegado o litro todo, mas cada panela não pegou. Vou pegar minhas mangas daqui, mostrar pra ver pra vocês. se você tiver concha, pessoal, é melhor pra tirar da panela aqui, viu? Porque a panela tá bem cheia, que a concha é melhor. Vou tirar essa colher aqui. Vou pegar com essa. Vou pegar aqui. Olha. Pessoal, tá bem grosso mesmo, olha. aí o milho tá bem cozido, tá quase desmanchando. Vou colocar aqui pra vocês verem melhor. Desculpa, pessoal, o vídeo saiu um pouco longo. Pra fazer canjica, demora muito mais, duas vezes mais que é bolo. Acho que eu lavo alguma quase duas horas fazendo isso pra canjica. Porque é a parte da apuração que demora, que ela tem que ficar bem grossa. Tô fazendo sujeira toda aqui, pessoal. Quando ela enfriar, que você friar que colocar na geladeira, ela vai pegar uma consistência boa. Só que o doceiro que eu comer, vocês colocam no micro-ondas pra dar uma esquentada. Olha o tanque, deu meio queijo, pessoal. Deu muito. Mas é importante, pessoal, colocar pra dormir de novo. Vou te dizer, o patate, você coloca mais pra medir de molho na água. Vai ser um pouco do pão de prato, mas não tem nada. Vou tirar a panela daqui. porque olha o tanque que ainda tem, pessoal. Mas, deixa eu arranhar a minha mão. Vou secar aqui o meu pano de prato. Olha, pessoal, pra vocês verem. Canela é pra quem gosta. Eu gosto, mas não tanto. Normalmente, eu coloco quando eu coloco na vaizadeira pra comer. Mas dá um sabor. Se tiver o pau da canela pra colocar, não estiver cozinhando, melhor. Olha, pessoal, o cheiro dessa canela. Vou pegar aqui um pouco. Olha o tamanho da minha vazia. Eu pensei que eu comi isso tanto, pessoal. Vou pegar um pouco aqui, pra experimentar pra vocês verem. O que eu faço é com minha filha, meus netos, minha esposa. Eu não faço comer muita coisa doce, pessoal. Quem quiser menos doce, pessoal, é essa canela da diferença, essa canela.